Não sei, talvez eu venha se preocupar, meu pensamento de mim Não consegui se cruzar, meu pensamento Estou vendo o que você queria, lá na frente de mim Me deixando assim Não sei, será que eu me ganhei o meu dedo ou o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão, porém te amar Por alguém, por alguém O bebê que você ama e quem te passa o que fez E para...